Todo dia meu parceiro passava lá em casa Pra gente tomar uma, tomar uma gelada Todo dia meu parceiro passava lá em casa Pra gente tomar uma, tomar uma gelada Ele não vai não, ele não vai não Todo dia meu parceiro passava lá em casa Pra gente tomar uma, tomar uma gelada Todo dia meu parceiro passava lá em casa Pra gente tomar uma, tomar uma gelada Ele não vai não, ele não vai não A minha tia que gritava, ele não vai não Como é minha tia, como é minha tia? Vai não, ele não vai não Teu de cor, minha tia Ele não vai não, ele não vai não Esse negócio de bebida aqui não cola não Ele não vai não Ele, como é minha tia, como é minha tia? Vai não, ele não vai não A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão Opa, da show! A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão Tu quer falar com ela? Chama ela aí Ou manda um convite ver se ela aceita aí Tu quer falar com ela, chama ela aí Ou manda um convite, vê se ela aceita aí, aceita aí Aceita aí pra nós sair, aceita aí Aceita aí pra nós curtir, aceita aí Aceita aí pra nós sair Eu te quero novinha, vê se tu aceita aí, aceita aí Aceita aí pra nós sair, aceita aí Aceita aí pra nós curtir, aceita aí Aceita aí pra nós sair Eu te quero novinha, vê se tu aceita aí Aceita que dói menos, Farrado Zé A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão A mulherada não quer saber de nada não É só no Facebook e o WhatsApp, meu irmão Tu quer falar com ela? Chama ela aí Ou manda um convite e vê se ela aceita aí Tu quer falar com ela? Chama ela aí Ou manda um convite e vê se ela aceita aí Aceita aí, aceita aí pra nós sair Aceita aí, aceita aí pra nós curtir Aceita aí, aceita aí pra nós sair Eu te quero novinha, vê se tu aceita aí Aceita aí, aceita aí pra nós sair Aceita aí, aceita aí pra nós curtir Aceita aí, aceita aí pra nós sair Eu te quero novinha desse duro, aceita aí Olha o lobo mau aí, papai, farra do céu Feliciou, chapéuzinho, como é que tá você? Aonde cê anda, quero te conhecer Todos me chamam, é de lobão, mas eu vou falar agora O meu nome então, eu disse oi, chapéuzinho, como é que tá você? Aonde cê anda, quero te conhecer Todos me chamam, é de lobão, mas eu vou falar agora O meu nome então, eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu sou o lobo mau, sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu disse oi, chapéuzinho, como é que tá você? Aonde cê anda, quero te conhecer Todos me chamam, é de lobão, mas eu vou falar agora O meu nome então, eu disse oi, chapéuzinho, como é que tá você? Aonde cê anda, quero te conhecer Todos me chamam, é de lobão, mas eu vou falar agora O meu nome então, eu sou o lobo mau, sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu pego a chapéuzinho pra fazer ianhau Eu sou o lobo mau, eu sou o lobo mau Eu pego a chapéuzinho pra fazer malvadeza, papai Bota no swing Olha a farra do Zé aí, rapaz Ela não larga meu e eu não largo ela Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, disse que eu não valo nada Porque hoje vai rolar briga e quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Vai, 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 vai Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, disse que eu não valo nada Porque hoje vai rolar briga e quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar É sempre assim, hein? Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Bota no swing Farrado Zé, olha o swingão Olha o swing! Farrado Zé! Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo Bota no swing! Farrado Zé! Farrado Zé! Olha a capa levantada Mulherada no piseiro, eu não tô nem aí Eu tô no desvanteiro, olha a capa levantada Mulherada no piseiro, eu não tô nem aí Eu tô no desvanteiro, picanha tá no ponto Cêbeja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto Cêbeja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Só tô virando o copo, papai, ó Só enchendo e derramando Farrado Zé! Olha que a tampa levantada, mulherada no piseiro, eu não tô nem aí Eu tô no desmantelo, olha que a tampa levantada, mulherada no piseiro, eu não tô nem aí Eu tô no desmantelo, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Eu tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo Manda abração pro meu parceiro Daniel divulgações de Piracuruoca Tamo junto meu parceiro É pra bater no paredão essa hein Vai, 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 balança pro papai Vai, vai Novinha pode pá, repertório novo Farrado sério Vem que vem, 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 vem Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, sei que você tá ruim Já tô chapado, qual é a tua? Ele me falou, foi o teu olhar Quando eu apagar a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Laca de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o que eu sei que você tá com Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando eu apagar a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, pode pá Você diz que me ama Mas só me engana Só quer prazer na cama Fiquei sabendo que você é assim Pelos seus amigos você quer iludir Mas não venha pra cá não Com o seu amor de ilusão Não venha pra cá não Com o seu amor de ilusão Coração bandido O que você quer comigo? Coração bandido Não faça isso comigo Eu disse coração bandido O que você quer comigo? Coração bandido Não faça isso comigo É mais uma minha, hein? Amor de ilusão Vou falar de amor Vou falar de amor Coração bandido Ou você diz que me ama Mas só me engana Só quer prazer na cama Fiquei sabendo que você é assim Pelos seus amigos você quer iludir Mas não venha pra cá não Com o seu amor de ilusão Não venha pra cá não Com o seu amor de ilusão Coração bandido O que você quer comigo? Coração bandido Não faça isso comigo Coração bandido O que você quer comigo? Coração bandido Não faça isso comigo Manda abração pro meu parceiro Macarrão Turismo A doblou do conforto, hein? Vamos junto, macarrão! Olha o swing Começou novo duelo Zé cantou que tá mandando Começou novo duelo Maestro que tá mandando Morena jogando Lourinha jogando Parabéns jovinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando Parabéns jovinha Tu ganhou o troféu do ano Dum 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 Pra mim você é A número um Dum 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 Pra mim você é A número um, papai Começou novo duelo Começou novo duelo Zé cantou que tá mandando Começou novo duelo Maestro que tá mandando Morena jogando Lourinha jogando Parabéns jovinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando Parabéns jovinha Tu ganhou o troféu do ano Dum 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 Pra mim você é A número um Dum 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 Pra mim você é A número um Manda abração pro meu parceiro Juperto Eventos Fala Jupertão Farrado Zé Olha o meu swing aí, papai Entre seu, seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Chega perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Entre seu, seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Chega tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Te amo Eita papai Isso é farra do Zé Falando de amor Bota no suem Bota no suem Olha a farra do Zé Aí rapaz Vai malandra Desce nesse paredão Rapaz Desce E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum Tu tá pedindo E você vai descendo até o chão Até o chão Ai que delícia E essa banda vai bater nos paredão Paredão Tu quica rebola gostoso Te pego de jeito Tu quica rebola gostoso Eu disse Taca, taca, taca Quica rebola gostoso Eu te pego de jeito Quica rebola gostoso Taca, taca, taca E você vai gostar Quando a minha banda toca E você vai mexer Vem, 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 vem E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum Vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Vai, vai com o bumbum Vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Bota nesse paredão Bota no paredão Papai E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Ah, ah, com o bumbum Eu tô pedindo E quando você vai descendo até o chão Ah, ah, até o chão Essa é a minha banda Farrados é pra tocar nos paredão Ah, 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 os paredão Tu quicarebola gostoso Te pego de jeito Tu quicarebola gostoso É desse taca, taca, taca Tu quicarebola gostoso Te pego de jeito Tu quicarebola gostoso Taca, taca, taca E você vai se apaixonar Quando a minha banda toca E você vai mexer Bora novinha, bora novinha, bora novinha Se vem E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum E vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Vai, com o bumbum Vai, e vai malandra Eita louca Tu quicando com o bumbum Com o bumbum E vai malandra Eita louca Tu quicando Eu tô vendo, eu tô vendo Você descendo até o chão Vai, vai Farrados é Manda abração pra galera de Terezina Minha parceira Laura Meu parceiro Maico E meu parceiro Ramon Tamo junto né galera Vai, vai Swing da pisada Vai, vai Alô do Ludo Bar Puxa uma moda aí Puxa uma moda Vota a farra do Zé Volta Faz de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Chama no swing Vai, 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 vai Faz de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desce jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Bora no swing Bora, vai, 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 vai Farrado Zé Bota, 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 bota no paredão Vem, bota no paredão Vem, bota, 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 bota Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de um maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Mas me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Mas me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Que despertou e jogou fora o pincel Manda abração pra turrinha do IBGE Tamo junto! Manda abração pro meu parceiro Leandro Cidês Isso é moral, papai Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de um maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Estorou, papai! Isso é farra do Zé É pra tocar no paredão Vai, a pisadinha, vai Eu tô de high looks SW4 Aparigueirinho Sou o rei dos contatos Quatro áreas, o vinte e dois A novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Eu vou chamar a Fernanda E a Valesca Pra descer SW4 preta A Flavinha vai Todo mundo vai Descer na S4 É do papai Eu disse vai Descer no vai Vai, subindo vai Descer na S4 É no vai não Eu disse vai Descer no vai Vai, subindo vai Descer na S4 É do papai Eu disse vai Descer no vai Vai, subindo vai Olha o meu swing Olha o meu swing Aí ó Na pisadinha vai Na pisadinha vai Eu tô de high looks SW4 Raparigueirinho Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Bota o aro Vinte e dois As novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Eu vou chamar a Fernanda E a Valesca Vai descer SW4 preta Desce assim Vem, vem Vai descer no vai Vai, subindo vai Descer na S4 É do papai Eu disse vai Descer no vai Farra do Zé Swing dos contatos Vem, vem Vem Eu disse vai Descer no vai Vai, subindo vai Descer na S4 É do papai Eu disse vai Descer no vai Vai, subindo vai Sobe aí, novinho Sobe, desce, vai Na pisadinha Vai na pisadinha Na pisadinha do portão Uh! Faixa bônus farra do Zé Novinha pode parar Curte aí, galera Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Sei que você tá sim Já tô chapado Qual é a tua? E me falou Foi o teu olhar Quando eu apagar a luz Eu te agarrei Novinha pode pá E te beijei Novinha pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te abracei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Sei que você tá sim Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando eu apagar a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te abracei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te abracei novinha, pode pá